Bom, galera, sim, é verdade, aconteceu isso realmente com o Boruto E realmente, ele tá muito mal mesmo, galera E agora, a gente tá, mano, sério, muito preocupado do que pode acontecer com ele Então, meu, se você quer que ele fique bem, que ele volte ativo, sabe, lutando pela vila Pra que ele ganhe do Kawaki, galera, deixa o seu like, porque assim você vai incentivar ele Vai animar ele, galera, cada vez mais e mais E assim ele vai se recuperar mais rápido, galera Então, mano, você arrebenta o botão de gostei se você não quer que a série termine Porque, meu, sem morrer a série acabou, galera Então, meu, deixa o seu like, porque assim ele vai ficar cada vez mais forte Ele vai ficar cada vez mais animado pra voltar com tudo e derrotar o Kawaki Porque, mano, o Kawaki já fez coisas horríveis com todo mundo que a gente ama, né, galera Então, meu, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal, galera Se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder mais nenhum episódio, beleza, galera E, bom, saiu aí no canal hoje, galera, às 7 horas, um vídeo de 10 curiosidades sobre o Sasuke Então, se você quiser ver, vai aí no canal e confere que ficou muito bacana, beleza, galera Então, é isso aí Fiquem com o vídeo agora E, mano, vamos continuar com a hashtag Força Boruto pra ele continuar vivo, galerinha Ai, agora eu vou salvar ela, Bobo Shasuke Eu vou salvar ela, tenho certeza Calma, calma Calma nada, Bobo Shasuke Eu vou salvar ela Taruto, tem que entender que esse cara é perigoso Ele já fez várias coisas, tanto que ele já conseguiu até me controlar Até eu Ele já conseguiu te controlar? Você já morou aqui? Já Meu Deus, Bobo Shasuke Eu era uma das peças dele, você sabia? Meu Deus, Bobo Shasuke olha ali pra dentro Por que que tem eu junto? Ah Por que que tem eu junto com cada homem? Esqueci de contar essa parte pra você Que pode ser? Mas esses eram exércitos já de Naomi e Saru toda uma vez Meu Deus, por que que ninguém me conta nada? É porque a gente não queria te traumatizar, né? Imagina te traumatizar com uma coisa dessa Ai, meu Deus do céu Tá, então vamos, vamos, Sasuke Vamos ganhar deles logo, vai Mas pera, deixa que eu vou primeiro, tá? Então pera, deixa que eu vou primeiro Certeza? Sasuke, eu tô te sentindo daí Ai, meu Deus do céu Ai, eu não acredito Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu, ele realmente consegue Sua cobra Ai, meu Deus do céu Cuidado Eu não vou deixar você ficar com a Nara Ai, você não vai conseguir ficar com ela Meu Deus, ele saiu muito Bovo Shasuke Ai, essa cobra maldita Bovo Shasuke Bovo Shasuke, cadê você? Meu Deus, ele saiu muito Pera, 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 pera Ô, Saruto, pera Ai, meu Deus, eles saiu muito Saruto Bovo Shasuke, eles saiu muito em cima de mim O que eu faço? Ai, meu Deus do céu Vem cá, Saruto, aqui fora, vem Ai, meu Deus do céu Eu não consigo, monstro Eles me encorralaram no canto Meu Deus do céu, eu não consigo Pera que eu vou tentar te ajudar Cadê você? Vocês não vão Vocês vão morrer aqui hoje Eu não vou morrer Eu tenho que salvar o meu pai ainda Eu não vou morrer Eu não tô taxando mais, Saruto Aqui no meio Ai, esses caras estão me irritando Bovo Shasuke Boa, Bovo Shasuke Você tirou eles de mim Ai, meu Deus do céu Você consegue fazer a zenga de lava? Consigo, consigo Ai, mas a Nara tá ali Ela tá mais acertando ela Meu Deus do céu, meu Deus do céu Dá ali neles, dá ali neles A zenga de lava Muito bem, muito bem, muito bem Muito bom, muito bom Bovo Shasuke, eu tenho mais uma coisa aqui Eu acho que eu vou fazer O que? Eu vou entrar no meu modo Kurama Beleza Eu acho que é bom Consegui entrar Consegui entrar, Bovo Shasuke Aê, aê Isso tá derrotando mais rápido agora Aê, aê, aê Eu não consegui nem acertar Ai, ai, ai Calma, calma Eu vou fazer uma coisa Vocês vão morrer Ou vocês vão sobreviver A gente não vai morrer Ai, sua cobra Ai, meu Deus, eles são muito mesmo Ai, eu não vou morrer Você tá vivo ainda, sua cobra Eu não vou morrer Como? E ainda eu vou morrer Aaaaaa Sharingan Aaaaaa Aaaaaa Já conseguiu Agora é a vez daquela cobra Levando dentro aí, sua cobra maldita Vocês conseguiram então Agora você vai sofrer comigo Você vai sofrer Ai, tudo Orochimaru Vem pra cá, Orochimaru Eu vou matar ele, Bovo Shasuke Eu consigo matar ele Orochimaru, vem pra cá, vem Aaaaaa Seu maldito Eu nunca vou te perdoar Pelo que você fez com a Nara Aaaaaa Tudo isso foi em pleno seu Shidori, dourado Aaaaaa Aaaaaa Cadê ele, Bovo? Isso aí é Isso aí é o poder Ali, ali atrás Ele conseguiu se rastejar Meu Deus do céu Eu sempre vou viver Não importa Se você vai me selar ou não Eu sempre estou vivo Você não vai viver Eu sou orochimaru Você não vai viver Porque agora eu estou vivo, Orochimaru Você vai sentir o meu poder Aaaaaa Aaaaaa Toma, 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 toma Calma Saruto, vem pra cá Saruto, vem cá A gente não consegue derrotar ele tão fácil Saruto, vem pra cá, vem pra cá, Saruto Vem cá Tô atrás de você, tô atrás de você Pera, é que eu tenho que conversar com ele um pouco Por que que você manda Sai daqui Sai daqui, sua cobra Tá bom, Sasuke Eu vou conversar com você O que você quer Eu sei o que você está fazendo Eu sei o que você está fazendo, seu nojento Você mandou Aquela menina Clone dela pra cá, né Isso, isso Você acertou Eu quero Esse garoto Meu Deus, ele me quer Vovô Sasuke Eu não sei ele me pegar Meu Deus do céu Fica pra trás Fica pra trás Fica pra trás Ai, meu Deus Eu consigo Eu vou ter que te selar de novo Eu vou ter que te selar de novo Sua cobra Sai daqui Vovô Sasuke Sai daqui Vamos juntar nossos poderes Pra gente matar ele Vai Mas não importa se a gente matar ele Você sabe que ele vai surgir de novo Ele é imortal? É, praticamente isso Ainda bem que você sabe, Sasuke Não chega perto de ela Não chega perto de ela Vovô Sasuke Eu acho que vai você selar ele mesmo Vai, Vovô Sasuke Tenta Faz o seguinte Faz o seguinte Tenta paralisar ele com seu poder Vai Você tem o Rinnegan, não tem? Tenta paralisar Paralise ele Muito bem Ó Agora a gente tem uma chance só Existe outra saída daqui Então Ó Eu vou ter que selar essa saída daqui, tá? Tá bom Eu confio O que você vai fazer, Sasuke? O que você vai fazer? Sasuke Ai, meu olho O que que é isso? Calma, calma, calma Ai, meu olho Vai logo Vovô Sasuke Muito bem Boa Você conseguiu selar ele Meu Deus Boa Você conseguiu selar ele Meu Deus do céu Agora a gente já tem que achar a Nara Adeus, Rotimaru Fique aí selado Ah Me tira daqui Eu vou voltar Eu vou voltar Tá Boa A gente conseguiu Curso o Baco tem que ser Mas a gente tem que sair logo daqui E levar a menina pra lá, tá? Sim, sim, sim Ai, meu Deus Agora Cadê ela, tio Sasuke? Vovô Sasuke Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Meu Deus Aqui ela, vovô Sasuke Meu Deus Calma Nara Nara Garota Garota Eu vou dar um pouco de chakra pra ela, vovô Sasuke Ela deve ter furado Ai, Saruto Ai, meu Deus do céu Não morre Não morre, não morre, não morre A gente salvou já Aquela cobra não vai mais mexer com você, tá bom? Saruto Você é meu herói Ai, agora não é a hora de falar isso Vamos pra vila Garota, vem cá logo A gente tem que ir logo Será que ela não consegue? Eu vou sair daqui Eu vou sair Ai, meu Deus Vamos logo Vamos logo Vem Nara Vem Nara Vamos embora Tchau, Rotimaro Que você apodeça aí dentro Aquela cobra tá aí dentro? Tá O meu avô selou ela Vambora, vambora, vambora Meu Deus do céu Vem, vem, vem Nossa senhora Vovô Sasuke Você conseguiu selar ele de vez Lógico que sim Relaxa, relaxa Mas não é pra sempre que ele vai ficar ali Não mesmo? Não Por causa que ele sempre consegue fazer alguma coisa pra soltar Sempre, sempre Ai, meu Deus Tá Vamos voltar pra vila então Porque eu acho que esse lugar aqui já era, vovô Sasuke Lógico Vamos logo Vamos logo Vamos, vamos, vamos Ah, vovô Sasuke E o meu olho Ele voltou ao normal É porque você não pode ainda Usar tanto chakra, entendeu? Senão O teu corpo não deixa Isso é muito novo ainda Ah, mas então eu fui muito ruim na minha primeira missão, né? Não Você tá de parabéns Sério? Você conseguiu Fazer a sua primeira missão Isso foi a minha primeira missão ninja É verdade Nossa, vovô Uhul E eu fui bem na minha primeira missão? Foi demais você foi Ah, mas não era uma missão tão difícil, né? Você acabou Ah, mano Olha só Presta atenção, Sarato A gente enfrentou um dos ninja lendários Ninja lendários? Era O Orochimaru Orochimaru Era um ninja lendário Sério? Sim Meu Deus Ele O Jiraya Que é muito parecido com você Não sei porquê E Também A Tsunade Ah, então a gente conseguiu Nossa senhora Mas eu queria que meu pai estivesse aqui pra ele ver Que é a minha primeira missão Mas ele não tá, infelizmente Mas eu sei que se eu continuar Ele disse que está vendo Ele disse que está vendo você de longe Não importa Ah, mas eu Se eu continuar assim Eu tenho certeza que eu vou salvar ele Vou vovô Shask Será que a gente consegue? Ai, não sei Ah, nada Nada, nada Nada não Nada não Então Ela tá no hospital lá, tá? A menina Ela tá no hospital porquê? A gente não salvou ela Salvou Mas é que ela tá bem fraca, né? Eu tenho uma surpresa pra você, Saruto Ai, meu Deus Eu adoro surpresa Meu Deus do céu O que? Vem cá Ó, ó Vem cá Vem, vem, vem Meu Deus do céu Eu adoro surpresa Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus do céu Nossa, esse computador Vai me jogar Minecraft? Não Isso aí Você também pode jogar Mas isso aí foi seu pai Antes dele Ele tinha encomendado Daí chegou só hoje Tá, vem cá O que? Olha isso aqui Nossa, você comprou um panquinho babu No meu quarto Eu não acredito nisso Meu Deus do céu Agora eu tenho um palanço No meu quarto Meu Deus Olha essa foto Como eu tô bonito Olha isso Ó, louco É, tá bem legal Tem até a correntinha ali, ó É verdade Meu Deus O que? Meu Deus Você comprou duas coisas Que eu amo muito Vou mostrar aqui Primeiro você comprou um cavalinho Hum, um cavalinho O escorregador vai me deixar pra baixo O escorregador Meu Deus Vai lá, vai lá Desce Vai, vai Eu vou escorregar isso o dia inteiro Eu vou escorregar isso o dia inteiro Nossa, já era a minha vida Já era a minha vida Ih Nossa, eu vou mostrar Que você é o melhor vovô do mundo Meu Deus O escorregador vai me deixar pra baixo Eu vou mostrar